E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André, seja bem-vindo! Tem coisa? Tem coisa. Hoje eu vim aqui no Minecraft pra mostrar um novo mundinho de construções que eu fiz. Pra vocês eu vou mostrar na ordem que eu construí essas coisas. Vai ser... esse aqui vai ser o mundo de construções. Se vocês quiserem comentar algo pra mim construir, podem mandar. Vamos começar aqui, ó, tá vendo várias coisas aqui, mas vamos começar do início. Não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, então bora lá. Comenta aí alguma coisa que você quer que eu construa nesse mundo. A primeira coisa que eu construí nesse mundo foi isso aqui. A lulinha. A lulinha. Polvinho, como você quiser chamar. Aqui, ó, eu tenho uma linguinha. Eu achei que ele ficou super bonitinho, gente. Eu não sei vocês, mas ele ficou bonitinho pra mim. Olha aqui, que fofinho. Ih! Eu também fiz essa pirâmide lareira. Que solta bastante fumaça, ó. Solta até lá no alto. É uma pirâmide. Imagina o Papai Noel lá. Vamos entregar pra... Nossa, isso aqui parece uma casa. Vou morar aqui. Você imagina? Não, o Papai Noel não ia querer morar aqui. Depois eu fiz a grandiosa árvore das abelhas. Aqui tem algumas colmeias pra elas, né? Essas. E umas aqui em cima. Aqui tem algumas flores pra ela pegar. Né? Eu exponei algumas abelinhas, só que elas não saem daqui. Por isso que eu deixo elas. Porque elas, tipo, elas não saem voando pelo mundo. Elas só ficam aqui nesse lugar. E aqui nós temos... A grande abelha rainha. Quase caindo, né? Quase caindo a árvore. E a grande abelha rainha. Que ilumina todas as abelhas. Depois eu fiz esse portal personalizado do Nether. Né? Como se tivesse sido consumido pelo Nether. Depois, por algum motivo, eu fiz um humano feito de pedra. Isso aqui era pra ser, tipo... É tipo assim, ele era um humano que foi pedrificado. Isso aqui era pra ser, tipo... Órgãos dele, sabe? Isso aqui é sangue. Só que não parece. E fica crescendo. Sangre não quer. E aqui é a cobra dele, que também foi pedrificada. Sim, o cara era tão estranho que ele tinha uma cobra. Pra gente ser comido por ela. Glambi glambi. Glambi glambi glambi. Também temos... O hipopótamo. Aquático. Aquático. Daí você me pergunta, como é que a água ficou voando assim? Eu usei esse queridíssimo bloco aqui. Que qualquer coisa consegue atravessar. Menos líquidos. Lave água. E agora vamos para a construção de hoje. Hoje a gente vai construir alguma coisa. Primeiro vamos observar o nosso mundo. Tá. Agora a gente tem que construir... Ah, gente. Esqueci de mostrar. Essa aqui foi a última construção que eu fiz. Nossa, gente. Que burro. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um laguinho, né? Só que daí você entra aqui. Aqui é a menor casa. A casa... De um de espaço. É isso mesmo. Tem todas as ferramentas que você precisar. Aqui tem baú. Tem um aquário. Não tem nada. E cama. A cama está obstruída. O que é obstruída, gente? Nem sei o que é obstruída. Tem que sair, fechar a porta. E olha, ela é tão legal que ela tem até... Campainha. Daí a pessoa fala assim... Ai, que vontade na casa do meu amigo. Também vontade na piscina. Amigo, posso entrar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Amigo, preciso de uma toalha. É tipo isso, gente. Tá iluminada, ó. Por causa dos glowstone. Não sei se deu pra ver umas partículas de glowstone. Ah, não vou ficar mostrando, não. Vem embora. Agora a gente vai fazer a construção de hoje. Finalmente, gente. Esqueci desse lado. Aí, vocês viram as minhas construções. Agora eu vou construir alguma coisa aqui. Eu tive uma grande ideia. Eu vou fazer uma grande construção. E eu vou dar uma magia pra essa construção ser construída sozinha. chabra, 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 chabra dos belagulengo, dos balagudunga. Eita. YouTube 300? YouTube 300? O que será que isso aqui significa, gente? YouTube. É um YouTubezinho. Em cima 300. Calma aí. Eu acho que a magia que é que você recomende o meu canal. É isso? É isso? Será? Sim. Calma aí. Sim. Gente, a magia que é que vocês se inscrevam no canal. Que você recomende pros seus amigos. Então, gente. Vamos fazer esse vídeo. Bater 300 likes. Vamos lá. Força. E se não conseguirem fazer o vídeo e bater 300 likes. Vamos tentar fazer pelo menos 300 inscritos. Até o final do mês de março. A gente ainda não tá. Mas, no final do mês de março, eu quero ver se esse canal vai estar com 300 inscritos. Agora, vamos fazer uma construção de verdade, gente. Eu que fiz essa construção, né? Mas, é pra vocês conseguirem... Se vocês conseguirem, né? Eu tomei o gago aqui, gente. Eu tomei gaguez. Tomei gaguez. Se vocês conseguem bater 300 inscritos pra mim. Obrigado, gente. Agora, vamos fazer uma construção de verdade. Meu Deus do céu. Calma aí. Eita. Aí, cai. Então, gente. Vamos fazer uma construção agora... Agora, de verdade, tá? Eu vou deixar aquela construção ali no meu mundo. Mas, vamos fazer uma construção agora junto com vocês. O que eu posso construir? Vamos ver, vamos pensar... Já sei! Ninguém pensou nisso. E eu acho que ninguém nunca fez isso. Ha, ha! Eu vou ter uma ideia. Finalmente, uma ideia original. Eu farei o monstro do feno. Vai ficar aqui. Trás do portal. Aqui, ó. É, vai ser aqui. Ha, ha, ha! Ninguém nunca teve essa ideia. De fazer um monstro de feno. Eu serei o primeiro. Até quando eu vejo. Monstro de feno no YouTube. Tutorial de como fazer um monstro de feno. Não! Só que, sério, eu tirei essa ideia do nada. Monstro de feno. Vamos lá. Construir as pernas. Não, tem que ficar certo. Aí. Perninhas. Tá. Um, dois. Três. Calma aí. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá bom, então. Um. Dois. Três. Quatro. Calma aí. Vai ficar muito estranho. Um, dois, três. Um. Dois. Três. Deu seis. Então, calma. Um, dois. Três. Calma aí. Três. Aqui, pronto, gente. Ah não, quebrei lá embaixo. Que? Que? Meu monstro de feno. Ideia totalmente original. Minha ideia. Totalmente original. Não, mas é sério, gente. Eu não tirei de nenhum canal. Eu vi o feno assim e pensei. Monstrinho de feno. Aqui, ó. Que quadradinho bonito. Fazer o nosso feno perfeito. Vamos preencher isso aqui. Pronto, gente. Tá feito aqui. Bonequinho. Seis por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, seis por seis. Então, eu vou fazer ele de seis de altura. Já tem esse um, dois. Calma aí. Tem que fazer certo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aê. Vamos pra mais um. Isso. Agora aqui. Isso. Vamos pra mais outro. Isso. Calma aí que tem um erro. Agora esses aqui, ó. Calma aí. Vamos lá, gente. Preenche. 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 Errado. Prontinho. Agora vamos finalizar aqui a cabeça. Colocar os apoios aqui dentro. Isso aqui eu não vou precisar tirar porque ninguém vai ver aqui dentro mesmo. Pronto. Pronto. Agora é só. Preenche. 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 De feno. Preenche. Um fenão. Todo armado com várias mini cordinhas. Agora é a hora de eu fazer os braços. Calma aí. Vamos lá. Fazer aqui. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu acho que tá bom. Gente, ficou parecendo o braço dele? Tive uma ideia. Deixar um pouco menor pra não ficar batendo ali e aumentar um. Então eu vou aumentar mais um. Aqui, ó. Assim, olha. Fica legal. Agora deixa eu dar aquela aumentadinha marota. Pro braço ficar um pouquinho mais grosso. Calma. Aí, olha. Ficou legal. Tira mais um, ó. Não, ficou meio estranho, gente. Eu já tive uma ideia. Ele não vai ter braço. Ô, calma. Calma aí, calma aí. Eu posso fazer. Vai ser assim mesmo, ó. Porque tá indo pra esse lado. E vai ter um braço. Assim, olha. Assim, não sendo brinque. Aqui no braço vai ficar mesmo desproporcional. Ó, tudo bem desproporcional. Aí, ó. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Aí, gente. Vai ser assim os bracinhos dele. Quem gostou... Caga... Nossa, só que um braço ficou maior que o outro. Ah, não, véi. Arrumado. Bracinho maiorzinho. Agora sim. Agora é a hora que vocês tanto esperavam. Hora de fazer... Hora de fazer o Zoyo. Nossa, o Zoyo vai ficar meio grande, hein. Tive uma ideia. Como não vai caber dois Zoyo. Vamos tentar fazer, sei lá. Um pontinho de oio. Olha, ele fica até bonitinho. Fazer um dentinho. Escurinho. Não, calma. Eu vou fazer aqui na frente. Dentinho. Escurinho. Dentinho. Escurinho. Não, ficou estranho. Calma, não. Aqui, ó. Não, ficou meio estranho. Vai ser assim, ó. Aí. Ah! Mostrinho do Fendon. E agora, por último... Sei lá. Antenas. Tu, tu, tu. Quem não gostou do monstrinho do Fendon. Cagar. Ficou lindo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, ó. Quero 300 inscritos. 300 inscritos. Tá bom? Se você puder colaborar aí, muito obrigado. Vamos acabar o vídeo com a... Rainha Abelha. Pode ser. Deixa eu ver aqui em cima dela. Olha ali o nosso monstrinho de Fendon. Eu vou fazer mais umas construções offline. E talvez... E talvez em outro dia que eu fazer... É... Construções aqui nesse mundo. Eu mostro pra vocês. Tá bom, gente? Eu vou fazer construções. Daí, talvez em outro vídeo eu mostre. Comente aí o que você quer que eu construa. Vou fazer umas construções offline também. Daí, no próximo vídeo dessa... Esse mundo aqui eu mostro. Amanhã vai ter vídeo Brawl Stars. Pelo menos eu acho. Então, gente. Até a próxima. Falou e fui!